Dá mais papel aí, Galeno. Sai. Posso saber o que significa isso? Calma, meu amor, calma. Eu explico, é provisório, Lúcia. Provisório ou não provisório? Você vai botar esse bicho no quarto da senhora, sua avó? Eu falei que era contra a gente, não tem cabimento. Não há motivo pra ninguém brigar. A ideia foi minha, eu explico, Maria Lúcia. Você é de concordar que isso aí não podia ficar no meio da rua, né? Será que não dá pra você fazer um sacrifício durante alguns dias? Será que eu não tô vendo motivo pra sacrifício nenhum? Você não tá vendo motivo nenhum? A culpada disso tudo foi sua mãe. A decisão é sua, Lúcia. O quarto é seu. Eu não falei que vocês não tinham o direito de trazer esse bicho pra cá sem pelo menos avisar. Por culpa de quem, Gap, por culpa de quem? Será que eu não sei que nessa cidade enorme não tinha um santo do lugar onde vocês pudessem botar esse bicho? Mas o Lívia, ela tava no meio da rua. Será que você vai pegar seus olhos e só quem ficar alguns dias aqui? O quarto é dela, gente. Só ela que pode resolver. Não cede não, Maria Lúcia. Eu sei quanto que você tá vidrada nesse quarto novo. Não cede que depois é pior. Dona Regina deu pra trás na última hora, Lúcia. Pensa bem. É a única maneira que a gente tem de imprimir o primeiro número. Olha, eu gostaria de conversar só com ela. Se vocês não se importarem. Não é culpa de Deus, minha filha. O João já tava rodando, né? Quem passou pela cabeça dele que o quarto é meu? Que eu tinha que estar de acordo. Eu já disse, minha filha, a culpa não é deles. A ideia foi minha. Quando eu vi esse bicho lá no meio da calçada e João andando pra um lado e pro outro, parecendo uma barata tonta, só porque essa senhora deu pra trás em cima da hora. Mas no quarto de um Alfredo, são três pra dormir. Não tinha condições. O Galeno mora com a irmã que é casada. O seu quarto é bom. É um edifício antigo. Por uns dias, poxa. Será que vai ser um sacrifício tão grande assim, minha filha? O pintor tinha ficado de tirar tudo aqui do quarto amanhã de manhã pra começar a pintura, pai. O tecido da coxa já tava escolhido. A cortina. Mas é tão importante começar essa obra amanhã e não daqui a uma semana, pai. Olha, vamos supor que eles não consigam um outro local. Suponho que você tenha que fazer um pequeno sacrifício. Abdicar de um projeto seu particular em função de um grupo. Um grupo grande. Se a gente for contar, rapaziada toda, que falasse esse maravilhoso jornal... Oh, minha filha, os artigos são tão bons, poxa. Olha, se você agir egoisticamente... Se você preferir o quarto novo a sair o jornal... Será que você vai ficar bem consigo mesma? Se você soubesse quantas vezes na vida eu já vi esse filme, pai. Uma semana? Vão arrumar outro lugar? Quando? Se só quem vai ficar sem quarto sou eu. E o dinheiro? Com o tempo você acha que não vai precisar desse dinheiro pra alguma outra coisa? Eu acho que não tem problema, não. Os seus colegas já sabiam? Peraí, pai. Eu não disse nada. Porque de tudo que você disse... Só uma coisa eu admito que você tem razão. Se não der pra rodar esse jornal cada vez que eu olhar pra porcaria desse quarto... Claro que eu não vou me sentir bem. Sabia que eu te adoro? Você entendeu meu estado de espírito, filho? Depois de sentir a angústia da Mariana? Entendi, entendi, mãe. Mas meus colegas sempre gostaram tanto de você. Como é que eles... Para os mais íntimos você pode dizer a verdade. Eu acho até bom porque... Eu tenho muito medo do que possa acontecer, Edgar. A gente sai nas ruas e parece que nada mudou. Nem todo mundo tá se dando conta, filho. Mas mudou muita coisa. Eu tô com medo, Edgar. Número 12, Lúcio. Eu nunca imaginei que a gente pudesse chegar até aqui. Não fica chateada por causa do quarto, vai. Agora que eu entrei pro Grêmio, eu tenho certeza que a gente vai arrumar outro lugar. Aí você tá pensando que depois de quatro meses meu pai ainda tem dinheiro pra reformar quarto, João? Gastou uma fortuna na operação do vovô, mês passado acabou com a micharia que tinha sobrado pra emprestar pro amigo e não vai poder pagar nunca. Eu já desisti de algum dia ter privacidade naquela casa, sabia? Agora eu tô preocupada aí com o vestibular. Engrenar uma carreira, arrumar um emprego, porque eu já vi que nessa vida eu só posso contar mesmo é comigo, tá? Ô, Lúcia. Será que você não pode contar comigo nem um tiquinho? Eu já te pedi mil vezes pra não tocar mais nesse assunto, João. Até nisso nós somos diferentes, né? Quando eu sei que eu perdi uma parada, eu sou incapaz de continuar insistindo. É claro que é incapaz. Só pense em você, no seu quartinho, na sua cortininha. Se você pretende sustentar opinião E discutir por discutir Só pra ganhar a discussão Eu lhe asseguro Pode crer que quando fala o coração Às vezes é melhor perder Do que ganhar Você vai ver Já percebi a confusão Você quer ver prevalecer A opinião sobre a razão Não pode ser, não pode ser Pra que trocar o sim por não Se o resultado é solidão Em vez de amor uma saudade Vai dizer quem tem razão Só dez minutos pra eu tomar uma ducha A Lavínia marcou pra que horas? Nove e meia Besteira ficar discutindo esse negócio de formatura, Lucy Quase ninguém tá afim de ir Pra que pagar um dinheirão por causa de baile? Se todo mundo resolver isso Você vai ter coragem de ser o único A ficar de fora Peraí, aguenta um segundinho só, tá? Qual é o problema? Que covarde aí deu pra trás Dando desculpa que o pai não vai emprestar o carro E a situação lá no colégio tá pior do que nunca Quem deram fosse do Pedro Segundo Não, não Primeiro quase um mês sem aula Por causa da gloriosa Sem nem dizerem oficialmente por quê A gente de babaca na porta Pedindo uma explicação oficial Que não deram nunca Agora veio essa diretora fascista E botou um inspetor que eu sei que é da polícia, João O diabo Hoje de manhã Ameaçou de fechar o crime A gente tem que botar a pichação na rua Vamos lá? Vamos, João A gente tá te esperando Sabe o que que é? A gente não vai dar pra ir na casa da Lavínia à noite, não Vocês escutem o negócio da formatura Depois me falam Surgiu um probleminha aí, tá legal? Mais tarde a gente... Ô, João, João, João Que problema, ô? Chave de carro nessa hora? Por quê, João? É um amigo que mora na Tijuca Tem um montão de livro pra levar Olha, não me chegue tarde Não chegue de madrugada Que amanhã é dia de aula, hein, João Colação de grau e missa, tudo bem Agora, a baile Eu já falei pras meninas da comissão Que tô achando um pouco caro Pro meu pai vai ser sacrifício Não sei, não Ah, gente Que coisa mais quadrada Baile de formatura em 1964 Por que a gente não faz Dá uma chopada, um churrasco Ou então a jam session Só com as turmas mais chegadas É, eu mesmo que quisesse Não ia ter dinheiro pra baile, não Eu tenho que bater um papo com a minha mãe Porque o irmão dela Tá querendo vir de Belo Horizonte Sabe como é? Foi do Pedro II também Tá tudo orgulhoso Ainda vai nessa onda de bacharel Em ciências e letras Ah, eu tô com vontade de ir ao baile sim Eu também Lavínia Acho que você não tá conseguindo visualizar O que é um baile de formatura Que não é uma produção da Metro Com direção do Minelli, não, Lavínia Vamos botar a gente num palco pequeno Com uma orquestra chifrim Tocando um bolero E a mulher mais parecida Que eles conseguirem arranjar Com a Márcia de Winsor Inclusive, você poderia fazer Porque... Ai, como você é chato Impressionante A cara da Márcia de Winsor Impressionante Lembra muito Ai, vamos botar essa mulher Chamando nome por nome Galeno Quintanilha Lindo 19 anos Gosta de praia Que mora no mar Sol, céu, sul Aí é essa pra chuchu Livro preferido Pequeno, pequeno, pequeno Ah, tão pensando o que, gente? Que a gente é miss? Mas, bom Eu, bom? Ó, opa Opa Sem avançar, Galeno Sem avançar Olha, Lúcia Eu quero saber Se tirando o problema Do dinheiro Você tá ou não tá afim De ao bair Eu não sei Eu queria saber Também a opinião do João Você acha tão quadrado assim? Ai, João João Não quer namorar o cara Mas fala em João 24 horas por dia Eu quero saber Eu quero saber Cavalgadura. Tenho certeza que ainda estão procurando o Juarez, por quê? Chegou notícia no jornal, velho. Gente do PNA, a reação tinha maior gana, já prenderam quase todo mundo. Só espero que ele encontre o lugar seguro, viu? Por quê? E então, tudo resolvido em relação à formatura? Estou mais preocupado em passar no vestibular, viu, professor? Bobagem, rapaz. O Avelar falou que para você vai ser moleza. Você vai tirar de letra. Alô? Está reconhecendo a minha voz? Estou, claro que estou. Não estamos falando de você agora mesmo, Baldo, eu. Por quê? Não fala o meu nome, não. Olha, presta atenção no que eu vou te pedir. Você está lembrado daquele bar que a gente frequenta, onde eu te apresentei, a Ângela? Não precisa falar o nome. Estou. Estou, claro que estou lembrado. Por quê? Vai para lá agora. Não, agora. Para não dar tempo de te seguir, a gente nunca sabe. Por favor. Eu estou precisando muito. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou, eu vou, por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, mãos. Eu vou, por que não? 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 Asilo do Embaixado 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 Caramba, o que se você não paga? Porque essa é a última. Que seria uma mulher uma mulher pra quê? Eu tentei essa mulher um carro de marido. Não me�us. Não me abençoa! Eu não peçoamos. Agora tinha que ser mulher! E agora? Como vai ser? Como vai ser? Não paga? Não que não. Não para! Eu não quero... Não, não, peraí, mas vocês acham que os tiras acreditaram que vocês não estavam na jogada? Claro que sim, não tem a menor dúvida. Ah, velá, velá, valeu que vale sempre nessa terra. A cervejinha. Sorte é do Juaré, rapaz, nunca mais põe o pés aqui. Pera lá, o Galgão. É a nossa terra. Pode ser uma esculhambação. Não, mas vocês já imaginaram o que vai ser da vida do Juarez daqui pra frente? Pode ser que se adapte com o tempo. Iugoslávia, Alemanha, Deus sabe lá onde. Logo o Juarez, o time de vôlei de praia da Maria Quitéria. Eu não consigo me imaginar, não. Longe da minha boa roda de samba, minha galinha, o molho pás, depois da praia, minha caipirinha. Chope gelado com os amigos no jangadeiro, sábado da tarde. Mas é que já a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Meneme, quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Galeno Quintanilha Valdir Santos da Silva E pra finalizar Nós gostaríamos de dedicar a nossa formatura Não apenas aos nossos pais e mestres Mas principalmente ao nosso querido professor de português e literatura Juarez Barbosa de Araújo Que nos acompanhou por tantos anos E num momento tão importante como esse não pode estar do nosso lado Por razões que todos os senhores conhecem Desaforo Elogio um comunista notório numa festa de formatura Vai também o nosso carinho Aos marginalizados por um sistema educacional injusto e elitista Em nome de milhões de analfabetos brasileiros Nós prometemos usar esse diploma Para lutar por um Brasil melhor Se a pátria querida Se a pátria querida for envolvida pelo perigo Na paz ou na guerra defende a terra contra o inimigo Com ânimo forte se for preciso Enfrenta a morte A fronta se lava com fibra de herói De gente brava Bandeira do Brasil Ninguém te manchará Teu povo varonil Isso não consentirá Bandeira idolatrada Ao te matrimular Onde a liberdade Espera a sua estrela brilhar Parabéns Eu já consertei a cerca, doutor Queiroz Agora o senhor precisa dar uma passada lá no sítio Pra ver aquela caixa d'água que ela tá dando problema Amanhã de noite o pessoal vai se reunir lá em casa Para organizar um esquema de estudo em conjunto pro vestibular Porque senão... Não, mas de noite eu não posso que eu arrumei um emprego Vi É, porque eu não quero passar a minha vida inteira de gigolô de cunhado, né? Você, trabalhando É, tem cara de vagabundo? O Valdir não tá aí se virando? Não, mas é que você pelo menos por enquanto A gente não tava imaginando ver atrás de um balcão de banco ou não, né? Nem vai ver Se eu te contar uma coisa, você promete que não comento nada com ele? É claro, né? Eu também fiquei E por que você não quer que o rapaz saiba, hein? Ah, porque Ah, pai Desde que a gente se conhece Eu não gosto de ficar comentando isso com você porque eu sei É que o João vive insistindo pra gente namorar Eu gosto dele como amigo Mas namorar não ia dar certo Parabéns pela informatura Até amanhã Até amanhã, pai Desculpe a curiosidade, Maria Lúcia Por que que não ia dar certo, hein? Ah, porque Eu não sei Tão diferente de mim Não tenho nenhuma chance de dar certo Boa noite Você é só muito bom Música Se você quer ser jornalista, vai fazer ciências sociais. Por quê? Já tem falado de jornalismo. Todo o pessoal da pesada que eu conheço tá indo pra lá. Sabe, cada dia eu me convenço mais que papo de intervalo é tão importante quanto a aula em si. E escrever eu aprendo com a prática de jornalismo. Vamos embora, vamos embora. Olha a hora. Tá todo mundo passando a tua frente. Vamos. É mesmo. Olha o programa do show, quem vai querer. É o programa do show, com brilhante apresentação dos autores. Armando Costa, Vianinha, Paulo Potes. Oi, mil e quinhentos. Três mocinhas elegantes de cobra, jacaré e elefante. Um programa pra cada um, ó. Tá aqui. Ai, galera. Nossa, eu não sabia que você tava trabalhando em alguma coisa, mas aqui... Quem vai pagar um dos motos paga um pau e quinhentos. Um pau e quinhentos. Aqui tá aqui, não. Só se depois do show você me arrombar o autógrafo da Nara Leão. Autógrafo? Dá o dinheiro. Ah, meu. Meu, hein. Tá aí, toma aqui. Deixa eu dar uma sentadinha aqui. Você me deu o quarto. Me deu o quarto? Gente, quando acabar o show, eu levo vocês no camarim pra vocês conhecerem a Nara Leão. Ó, só não pode ficar fazendo muita... Você, Maria Lúcia, que faz muita pergunta, hein. Não pode fazer não, porque a Nara, embora não parecendo, ela é muito tímida. Assediada por todos os lados, ainda mais depois que ela tomou essa posição revolucionária. A cada declaração desencadeando uma polêmica com o pessoal da Bossa Nova, sem ter a menor intenção. Porque, vocês vão ver, vocês vão ver o que eu tô falando. A Nara, ela é muito tímida. Quer um programa? Quer um programa? Não, o que eu achei mais incrível é que, de repente, só com três pessoas no palco, a minha impressão é que eu tava vendo o Brasil inteiro ali naquela arena. Uma menina de zona sul, um crioulo lindo das madrugadas, um nordestino. Uma música popular pode ser expressiva, assim, aliada ao povo, né? Captando transformações. Não, e o João do Vale, gente? Pode ter alguém mais fofo que o João do Vale? Dá vontade de trazer pra casa e ficar amigo. Você quer dar uma subida um instante, Maria Lúcia? O meu padrinho, irmão da minha mãe, tá aí. Me deu um smoking pro baile de presente. E eu queria te apresentar a ele e aproveitar e te mostrar meu smoking. É que não vai dar, Edgar, porque eu combinei com as meninas de estudar lá na casa da Lavínia. Então eu te acompanho. Não, acompanhar pra quê? É meu caminho, Edgar, não precisa... É melhor você subir. Seu padrinho tá esperando, né? Pega mal. Padrinho que deu smoke. Tá bom. Boa noite. Tchau. 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 As meninas estão acesas pra ver o Edgar de Smoke. Você também? Liga um dia desses pra gente combinar alguma coisa. Eu acho que eu nunca vou entender por que vocês querem ir nesse baile. Vai começar o comício de decadência da civilização ocidental a partir dos bailes de formatura, João? Deixa de besteira, Lúcia. Eu só não acho graça. E nem acredito que você ache também. A gente gosta das mesmas coisas, Lúcia. Nada que tenha a ver com esse baile. O que é isso? Eu também não fui nessa conversa de querer vestido pra tirar fotografia, não. Se um dia você quiser mostrar retrato pra Neto, entendeu? Você devia tirar num outro lugar. Na porta do opinião. Saindo de um show, entrando num show. Combina mais com você. O Valdir tá certo que não tem nem grana pra alugar roupa. Agora você e o Galeno, João, haja a maior atitude, sabe? Tudo bem que não tivessem vontade de se inscrever. Agora a gente tem direito a convite, puxa. Podem ir de convidados, meu, da Lavinia, do próprio Edgar. Lúcia, por que baile? Porque quando eu me inscrevi, eu pensei que ia dançar a noite inteira com você. Boa noite, João. Boa noite, João. Que tal o espetáculo, Maria Lúcia? Me conta tudo. Muito bom. O Dugmar, espera aí. Vê se a folha de rosto não ficou na bandeja de lanche. Dá pra mim. Você tá triste porque amanhã o teu pai vai entregar o livro na editora e você ficou mesmo sem o seu quarto novo, não é? Fica assim, não. Eu prometo que vou conversar com ele. Roma não se fez num dia. E o primeiro dinheirinho que entrar, eu te juro que eu vou convencer... Mãe. Alguma vez na vida eu menti pra você? Que eu me lembre, não. Então acredita. Eu não tô nem pensando em quarto nenhum. Infelizmente, eu acho que não vou poder produzir o seu livro nesse semestre da Marcena. As vendas caíram muito. Eu estou de dívidas até a raiz dos cabelos. E a maior parte das pessoas sem dinheiro até pro essencial. Eles estão cavando a recessão. E ainda querem tapar a boca de quem levanta a voz pra reclamar. Convencionar é você que tá toda chateada só por ter que vir pra aula de francês, Júlio. Ai, não tô criticando ninguém, Maria Lúcia. Tô dizendo que eu acho normal o João não querer ir ao baile. Eu só vou porque a agitação é comigo mesma, né? Mas vou logo avisando. Se aparecer programa melhor, que eu desisto na hora. Claro que baile é um troço antigo. No meu colégio nem vai ter. Eu, hein? Dançar de vestido de baile. Curtia isso que eu não debutei lá com aquele barão, não sei de quê. Ah, mas eu só tinha 15 anos. Adorava aquela orquestra com o som do tempo da minha avó. Ih, a gente não debutou com barão nenhum, Heloísa. E depois não vai ser baile com a orquestra quadrada, não. É conjunto. Acabou nosso carnaval Ninguém ouve cantar canções Ninguém passa mais brincando feliz E nos corações Saudades e cinzas Foi o que restou É claro que eu conheço o Baden, mas trazer ele aqui fica muito difícil. Ele é muito famoso, cheio de compromisso. Olha, quem eu podia tentar arrumar, aliás, os colegas teus conhecem, porque ele estudou no Pedro II, é o Turíbio Santos. E o Luísa é o maior craque, o maior gênese. Desculpa pra faltar o show, tô me sujando com a Tereza e com a Pinchinha, porque eu tinha certeza que o chato do Olavo não vinha. Pra Luísa passar a noite inteira grudado nesse galalau. Um coroa. Quem é esse cara? É o professor de violão. Mas que professor de violão? Ah, você não sabe que ela estuda violão. Professor, é pra dar aula. Dar aula sábado à noite. Um homem feito. Fazendo o que aí na sala? Num canto? Com uma menina. Oi? Oi. Daqui a pouco a gente vai sair pra jogar boliche. Mãe, se você quiser o disco do Osnavoo tá lá na sala. Tchau. O que é isso? Que pressa é essa? Boliche onde? Seu irmão vai junto? Acho que vai. Vai todo mundo. Tchau. Elaísa, peraí. Quer que seu irmão venha até aqui? Tu não sei como é que é? Eu não sabia a que horas voltam. Quem vem lhe trazer em casa? Se seu irmão vem junto. Você viu isso? Ela me deixou falando sozinho. O que é isso, Natália? Desmarcar um teatro não é um fim do mundo. Você recebeu o recado pelo Antunes, não? Eu fiquei preso, Natália. Acontece. Problemas lá com a financeira do Carlos. Fomos até o bar do country. Discutimos até agora. Não dava tempo pra teatro de jeito nenhum, né? A Lourdes ligou. Ela queria saber onde a gente queria jantar depois do teatro, pro Álvaro poder reservar a mesa. Aí eu liguei na casa do Carlos. Você realmente tinha acabado de sair depois do jogo. Cinco horas, né? Não sabia onde você tinha ido. Aí eu liguei pra Pérgola do Copacabana Palace. Você não tava. Aí eu liguei pro country. Claro. Eu liguei pro country. Que nem me imbecil. Às seis, às sete, às oito, às nove. Você não botou os pés no country, tá? Mas o Olímpio é muito confuso, meu Deus do céu. Nós não estávamos propriamente no bar. Nós estávamos na varanda. Quem nos serviu foi o Mesquita. Se você quiser, telefona pra lá agora pra confirmar. Chamamos o Mesquita, o Olímpio, o Genaro. Você vai ver que tudo não passou de um malentendido. Natália. Eu aqui preocupado com a nossa filha e você. Mas que crise de ciúmes mais boba. Diz que me deixa ler. Deixa. Tchau. 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 Eu pedi ao Raul pra mandar você aqui porque... Vê se você me entende, Valdir. Eu sou do tipo de pai que jamais se meteu em vida de filho. Né? Mas a Heloísa, ultimamente... Qualquer pergunta corriqueira que eu faço, onde vai, com quem vai, a que horas volta, ela fica ofendida. Um pai fica sem saber o que fazer. Esse baile de formatura de vocês amanhã, ela vai. E não é sozinha, porque não quis o motorista. Eu queria saber com quem vai. Se tá namorando firme. Coisas que um pai precisa saber. Eu queria poder contar com a sua ajuda discreta nesse assunto. É pro bem dela. Olha, ao baile eu não vou não, doutor Fábio. Mas eu posso tentar saber pro senhor. É pro próprio bem da Heloísa, eu sei como é que é. O senhor tá coberto de razão. Uma menina tão nova, ingênua. Tem tanta gente que se aproveita, né? Comigo não marcou dia baile nenhum. Hoje você não viu ela combinando com ninguém? Ô, Valdir, você não acha que a Heloísa é areia de mar com teu canhão? Pergunta pro Edgar. Fala baixo, senão atrapalha o show e eu perco meu pico. A Nara é linda, hein? Tímida. Sabe que eu não sei mais onde a gente vai parar, Dolores? Não. Se pra tomar um picolé por dia na praia, pra não morrer de sede, vai um salário mínimo. Olha que absurdo. Bom, pelo menos a despesa do baile de logo mais vocês não vão ter, né? Não, e eu já soube. Eu já soube que o João não fez questão de ir. Diz que não é moderno. Ele não quer ir de jeito nenhum. Ah, não é moderno? Olha, pois o coitado do Damasceno fez das tripas coração, mas pagou o baile pra minha sobrinha. Foi mesmo? No que eu acho que ele fez muito bem, não é? Porque afinal de contas, minha querida, a formatura é uma vez só na vida, não é? Uma vez e pronto, acabou. Não é, você tem razão. O Zeca alugou um smoking numa loja lá na Glória, hein? Não foi muito caro não, hein? Aqui, João, se você tiver fim de ir ao baile, eu tenho um convite sobrando. Não, 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 obrigado. Eu acho esse negócio de baile o fim da picada. Tá bom. Vamos tentar terminar esse problema de geometria aqui, vai. Aqui. Não entendo vocês. Baile. Heloísa me pede pra trazer pro baile, Edgar. E isso, homem? Ah, deve estar por aí, Olavo. A gente se vê. Ai, pois eu não acredito. A gente resolveu essa semana. O Gustavo não quis festa nem nada, porque já tinha o baile. Dá cara o casamento? Agora não dá, né, Jurema? Falta um ano ainda pra eu me formar. Depois tem residência. Licença. Licença. Maria Lúcia, você quer dançar? Ah, agora não dá, Edgar? Eu tenho que apresentar o Gustavo às meus avós. Ouvida, Jurema, que até agora ninguém tirou. Jurema, vamos dançar? Vem cá. Rapinha, quantos anos de residência o Gustavo vai ter que fazer até poder se casar? Ih, não quero esperar isso tudo, não. Se Deus quiser, eu caso antes, Maria Lúcia. Deixa comigo. Ai, não. Ai, não, essa música não. Essa música é sujeira. A música é sujeira. A música é sujeira. E eu, 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 eu Eu, 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 eu Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaçonares, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Eu vou Por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores vãos Eu vou, porque não, porque não, porque não